Almas que têm Alguma vontade, alguma bondade, algum amor Almas que têm espaços vazios Amores vadios, restos de emoção Almas que têm a mais louca alegria Que é quase agonia, quase profissão A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre é explosão Feliz essa alma que vive comigo Que vai onde eu sigo O meu coração Alma Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma Deixa eu tocar Com a superfície Da minha mão Easy Fique bem Easy Fique sem nem razão Livre Fique bem Livre Fique bem Com razão ou não Até Easy Alma Isso do medo se acalma Isso de sede se aplaca Todo pesar Não existe Alma Como um reflexo na água Sobre a última camada Que fica na superfície Crise Crise Já acabou Livre Já passou O teu teimou Seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água já molhou A superfície A alma Tá aqui do lado De fora Nenhuma forma De trauma Sobrevive Abra A sua válvula Adora A sua cápsula Alma Flutua na Superfície Lisa Que me alisa Seu suor O sal Está do sol Na superfície Simples Devagar Simples Bem de leve Alma Já pousou Na superfície Muito, muito obrigada Muito obrigada Por ontem, por hoje Por sempre, né? Muito obrigada Obrigada aos nossos músicos Às nossas equipes Obrigada Biscoito Fino Cátia, Olívia Martinho Muito obrigada Obrigado Andréia Zene Bia Paz Leme Silvana Gorgel Cada um que deu Muito suor Para que isso acontecesse Patrícia Albuquerque Marília Obrigada por tudo Obrigado Obrigado Obrigado.